Bem-vindos ao Sam Berris. O primeiro dia de aula é sempre assim. Novas amizades, professores diferentes. Eu quero que saibam qual é o papel e o lugar de vocês. Aquele crushzinho e o nervosismo de ser a pessoa nova. Primeiro dia? Tá tão na cara. Mas dentro do hospital tem uma diferença. Precisa de ajuda, pode, Mardum! Agora, cinco enfermeiros novatos vão encarar as provas mais difíceis da vida. Eu não quero mais machucar as pessoas, eu quero ajudar. Os enfermeiros apanham dos pacientes, apanham dos médicos, mas aguentamos pelos pacientes, porque é o que importa. Como vocês não têm medo o tempo todo? A gente tem. A gente tem tanto medo que isso se torna parte do ar que respiramos. A gente sente pelos pacientes. Nurses, terças e quintas, sete da noite, no Mais Séries. Um acidente mudou a vida desse casal de médicos. O médico! O médico! Agora, entre a vida e a morte, Charlie vai ver o mundo com outros olhos. Você consegue me ver? Sim. E você tá me vendo? É. Eu tô morta. Eles não conseguem te ver. Também não conseguem me ver. Acredita em fantasma? O Charlie não é um fantasma, porque ele não morreu. Não desista de mim. Eu ainda tô aqui. Saving Hope, de segunda a sexta, seis da tarde, no Mais Séries. Venha morar em um lugar tranquilo. Como qualquer outra cidade. À beira do lago. Com paisagens de tirar o fôlego. Clima ameno o ano todo. Isso é estranho. E produtos sempre fresquinhos. É contagioso? Como está se espalhando? Mas tem gente que nunca tá satisfeita. Eu quero saber que droga tá acontecendo por aqui. E uma investigadora do FBI quer desvendar os mistérios de Haven. Eu ainda estou tentando descobrir o que esses incidentes têm em comum. Arranje um crime de verdade para investigar. O que eu devo fazer? Fingir que não aconteceu? Que tipo de policial faz isso? Já ouvi falar de histórias paranormais. Mas são só histórias. Será? Da obra de Stephen King. Não é como qualquer cidade. É Ivan. De segunda a sexta. Dez da noite. No Mais Séries. O amor da sua vida está apenas um clique. Por que você tá no site? Porque eu quero me apaixonar. É estranho, não é? Conversar com alguém que a gente mal conhece. Não sei o que eu fiz para merecer esses encontros desastrosos. Desculpa. É mais fácil pelo celular. Você vai dar match com essa série. E se apaixonar por esses encontros. Eu não tenho mais muita fé no namoro pela internet. Terças e quintas, quatro da tarde, no Mais Séries. Você devia voltar a trabalhar. Ninguém quer contratar uma ex-profissional de 40 anos. Diga que tem 26. Vou ter que fazer meus nusos. Amiga, vamos precisar de bem mais que isso. Dos criadores de Sex and the City. Será mesmo que eu quero trocar minha dignidade e sabedoria por outras chances 20 anos? Quer. Younger. Segundas, quartas e sextas. Quatro da tarde. O que você acha que a torna especial? Pessoa adulta. No Mais Séries. Eu comecei a prestar um serviço às pessoas que querem morrer. Não tem dor nem sofrimento. Você só adormece. Gostamos de pensar em nós como uma alternativa aos cuidados paliativos. Até onde vai o poder de escolha? Você tem que parar. Eu não quero parar. Mary Kills People. Segundas, quartas e sextas, sete da noite. Eu preciso mesmo parar. De matar pessoas. Não, de fumar. No Mais Séries. Eles vêm de toda a galáxia. Podem ser de todas as formas. Um brinde aos marcianos. Nossa, luz de âmbito. Tem humanos demais pra mim. Alienígenas, naves espaciais e eu sou a única pessoa no planeta que sabe que isso existe. Você viu como é perigoso. Quer ir pra casa? Os alienígenas vão invadir o Mais SBT. Estou de passagem. Estou bem longe de casa. Doctor Who. De segunda a sexta, onze da noite, no Mais Séries. Estou bem longe de casa.